O Helder vai receber em 2025 o maior evento de clima que existe no mundo. Eu não sei se aqui no Pará a gente vai ter 50 mil pessoas de fora, 60 mil ou 70 mil. Eu não sei quantos chefes de Estado do mundo estarão aqui, mas quando eu fui aos Emirados ao Egito participar do evento, que nós colocamos a questão do Pará, o que encantou o povo era que pela primeira vez vai ter uma discussão sobre o clima, chamada COP, pela primeira vez no Estado Amazônico. E aí nós vamos ter que trabalhar muito. O Helder sabe, os prefeitos sabem, nós vamos ter que trabalhar muito. O que eu posso dizer para vocês é que o governo federal estará 100% junto ao governador do Pará para que a gente possa fazer com que essa COP seja a melhor COP já realizada. E que venha a gente para cá da Alemanha, da Holanda, da Suécia, da Finlândia, dos Estados Unidos, do Japão, da China, sabe, de todo lugar do mundo. Venha. Porque nós vamos mostrar para eles que nós somos um povo que sabe tratar as pessoas com respeito e com defensa. nós vamos mostrar para eles que o Pará é a terra do carimbó e eles vão ter que aprender a dançar carimbó. Eles vão ter que aprender a comer açaí. vão ter que comer Buriti. Brinquedo? Brinquedo de Buriti. É brinquedo de Buriti. É isso. E vocês pescadores podem se preparar porque vocês vão ter que pescar muito para dar comida para essa gente. Podem se preparar. Porque nós vamos fazer o maior evento que já aconteceu no estado do Pará.